Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Dicas da Leilinha. Hoje você vai aprender a fazer um biscoitinho de gergelim, que é uma delícia, crocante, fresquinho. Olha só de olhar que dá água na boca. E o que é mais importante, como eu sempre trago aqui para vocês, dicas super fáceis de fazer. Não dá trabalho nenhum, é rapidinho. Vamos lá aprender comigo? Mas antes, eu já quero pedir para vocês deixar aquele like. Se você não é inscrito no meu canal, corre, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que é importante para você ficar sabendo sempre que tiver novidades. E compartilha muito! Bora lá! Então, meus amores, pegue o seu caderninho e vamos anotar os ingredientes. Duas xícaras de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá menos um dedo de manteiga derretida, meia xícara de café de óleo de girassol, uma pitada de sal, uma colher de chá de fermento químico, aquele fermentinho do bolo. E aproximadamente um quilo de farinha de trigo. Então, meus amores, você vai colocar aqui no bolo o açúcar, o leite, vai misturando para dissolver o açúcar. Aí você vai acrescentar a manteiga derretida, que é amolecida, e já coloca aqui junto o óleo, tá? Mistura aqui, continua mexendo, acrescenta a pitadinha de sal, que essa pitadinha de sal vai dar toda a diferença no sabor. Ele realça o sabor do biscoitinho. Então, meus amores, feito isso, você vai começar a acrescentar a farinha de trigo aos poucos, tá? Junto com a farinha, você já acrescenta também o fermento. E vai misturando, se precisar de trocar, tira o fuê e ir com uma espátula, vai misturando com a espátula. Até você ver que já não dá mais o ponto, você vai misturar com as mãos. Então, meus amores, a massa fica assim, macia, maleável, não gruda na mão. Olha que textura linda que ficou. Então, nós vamos fazer o que agora? Vamos reservar essa massa aqui do lado e vamos preparar aqui o nosso gergelim. Aqui eu tenho aproximadamente uma xícara de gergelim, ou 100 gramas de gergelim. E vou misturar aqui uma colher de sopa de áter, a calda de açúcar. Essa calda eu já ensinei aqui no canal pra vocês, que pode usar aquela do CNEF ou do doce da Cito, tá? Essa mesma base. Caso você não tenha acesso, pode misturar o mel, tá? É somente pra deixar o gergelim dar uma liga nela. Acrescenta aqui também uma colher de sopa de água de rosas ou flor de laranjeira. E ela vai ficar aqui, ó, bem amolecidinha aqui, bem úmida, pra gente preparar nossos biscoitinhos. E agora, pessoal, a parte mais divertida. Vamos fazer os nossos biscoitinhos. Aqui você pega uma porção, tá? Faz um rolinho na mão e mergulha no gergelim, tá? Você pode escolher o modelinho de biscoito que você quiser. Não tem um critério pra ele, tá? Você pode fazer assim, de espaguetinho, rolinho, você pode fazer argola, caracol ou bolinhas mesmo e apertar, achatar ela no gergelim e modelar do jeito que você quiser. Pegue uma assadeira, coloque um papel manteiga e vai colocando seus biscoitinhos um distante do outro de mais ou menos os dois dedos. Porque durante o processo que ele estiver no forno assando, ele vai expandir um pouco, tá? Feito isso, você vai levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, e deixar até ele dourar, tá? Vai levar aproximadamente uns 15 a 20 minutinhos, vai depender do seu forno, ok? E ele saindo do forno, você espera esfriar um pouquinho, que ele vai estar meio molinho, porque tá quente, tá? Feito isso, você vai retirando, ele solta fácil do papel manteiga, tá? E vai finalizar assim, gente, com essa carinha linda, crocante, macia e acredita, a primeira mordida desmancha na boca de tão gostosa que é. Você vai gostar muito, eu tenho certeza disso. Ah, e se curtiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like, de compartilhar com a galera e me seguir nas redes sociais, arroba dicas da Leilinha. E eu vou ficando por aqui. Beijinho, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus